Olá pessoal, eu sou a Socorro Souza e bem-vinda ao meu canal Doce e Sabores. Gente, esse bolo foi um bolo que eu fiz no tema enfermagem, tá? Ele foi feito numa forma do alho 17, ele ficou com mais de 10 de altura. Ficou bem altinho ele. O recheio dele era de castanha do Pará, com leitinho trufado, tá? A massa, pão de ló, e eu tô usando o chantilly na cobertura, tá bom? Aí com a espátula eu passei aí uma pré-cobertura bem fininha só pra colar as migalhas. Aí logo depois eu vou vir com um saco sem bico, eu pego o saco, corto a ponta, tá? Pra sair pouco chantilly, não pode ser muito grande o buraco, se não sai chantilly demais e não fica bom, né? Tem que ser proporcional a quantidade de chantilly que a gente passar aí na lateral, tá bom? Aí eu venho depositando lá do rodapé e vou subindo por todo o bolo. Nos outros bolos eu passo na parte de cima também, só que isso aí não tinha necessidade porque ele tinha trabalhado de bico aí em cima, aí eu só fiz mesmo na lateral, tá? Aí agora com essa espátula de confeitar, né? Aí eu dei uma pré-alisadinha aí, eu não gosto muito de alisar com ela, não, eu gosto mesmo de alisar com a outra que eu tenho. Logo, logo vocês vão ver, eu vou pegar ela e vocês vão ver, essa daí, ó. É ótimo pra alisar, dá um acabamento bem lisinho, esse bolo não tinha trabalhado de textura, era só mesmo bolo liso, né, gente? Então, quando é assim liso, a gente tem que caprichar pra ficar mesmo bem lisinho, tá? Pra ficar bem, bem bonito. Aí é importante ter uma balharina pra esse tipo de trabalho aí, bem lisinho. A balharina facilita bastante a nossa vida. Aí agora com essa espátulazinha de cortar bola, eu só vou dar uma ajeitadinha aí na quina, tá bom? Como eu falei, né, tinha um trabalhado de bico aí, não precisava aí de muito cuidado aí, tá? Agora vocês estão se perguntando por que que essa mulher tá furando esse bolo. Gente, eu furo o bolo porque antigamente acontecia de aparecer umas bolhas de ar no meu bolo depois de pronto. Então, essa forma aí, né, eu descobri que depois que eu comecei a fazer isso, invita de aparecer as bolhas. Então, agora, sempre quando o bolo é liso, eu furo aí todo o rodapé do bolo embaixo com um paletinho de churrasco, tá? E nunca mais isso aconteceu. Isso é coisa minha, né? Então, se acontecer isso com vocês também aí, já é uma possibilidade aí de você estar se livrando desse trabalho que é horrível. Essa situação, na verdade, que acontece. Aí, combi com um M, eu fiz aí, né, umas rosetas na parte de cima. Eu usei dois tons de vermelho, vermelho morango e vermelho natal da Fabi, tá? Esse bolo foi bem simples, pra quem tá iniciando na confeitaria aí, é uma boa pra fazer, porque ele não tem dificuldade, não. O bolo era só isso mesmo, gente. Praticamente isso. Aí, agora, eu vou fazer o trabalho que eu falei pra vocês com umas pitanguinhas aí, também o bico 1M, tá? Da Wilton, tá? Fazer umas pitanguinhas aí em cima. A cliente mandou a inspiração do bolo, tá? Como ela queria. E eu fui só tentando reproduzir o mais próximo que eu conseguia. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, sobre os toppers de bolo. É... Topper de bolo, hoje em dia, gente, é muito maravilhoso. Porque, que nem esse bolo, como tá simples. Aí, com o topo de bolo, nossa, muda totalmente a cara do bolo, né? E, tipo, é uma coisa simples, topo de bolo é simples, dá pra fazer pelo telefone. Inclusive, já tem um videozinho aí que eu tô ensinando como fazer, tá? Qualquer pessoa pode fazer, é fácil. E, tipo, o nosso bolo fica totalmente com outra cara, né? Com um topezinho. E, sem falar que a gente agrada também o cliente, né? Conforme ele quer o tema, a gente faz aquele bolo personalizado, com o nome da cliente e tudo. Então, topo de bolo aí é uma coisa, tomara que fique pra sempre. Porque, realmente, veio pra ajudar a vida das confeiteiras, né? Já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o seu like, tá? Já somos mais de mil inscritos, graças a Deus o canal tá no início, mas estamos indo bem. Tô muito contente com o resultado que eu tô conseguindo. E é isso aí. Cada vez mais. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui trazendo o vídeo pra vocês, tá bom? Aí, de bolo, de... Porque tem gente que, mesmo que não faça, mais gosta de assistir, né? Então, sempre que você assistir um vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Que eu fico muito contente. Então, tá bom, gente. Já estamos finalizando aí o bolo, colocando os últimos detalhes do topper, né? Olha, como fica legal. Como um topper de bolo faz o diferencial num bolo. Sabe? Assim é outro nível, né? Do produto que você entrega. Então, assim ficou o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.